Você já ouviu falar em filtro individual, coador, dobrável? Hum? Então, pois é, eu também já tinha ouvido falar, mas eu resolvi comprar ele pra saber se vai valer a pena. Então no final do vídeo você vai saber se foi um bom investimento ou se foi o dinheiro jogado pela janela. Eu sou Cléo Oliveira, sou jornalista e hoje eu vou trazer esse coadorzinho aqui que você já deve ter visto em vários e-commerces internacionais tipo Alie, Shopee, Shein, enfim, né? E que talvez tenha se perguntado, será que vale a pena? Tô a primeira vez aqui, então eu te convido a se inscrever no canal. Se já tá sempre por aqui, deixa teu like se gostar do vídeo e também bora pros comentários pra que a gente possa dar uma conversada por lá, valeu? Bom, eu sempre tinha visto isso aqui, isso aqui eu nunca tinha calhado de comprar. Por quê? Porque, enfim, às vezes não fechava o valor do frete e tal. Daí um dia eu tava olhando na Shein, ou Shein, sei lá como é que o pessoal fala. Mas, enfim, vocês sabem o que eu tô falando, né? Então, um dia eu vi lá na Shein e resolvi comprar pra saber como é que funciona esse coadorzinho aqui, tá? Eu raramente vejo vídeo sobre ele aqui no YouTube, então eu resolvi comprar e fazer e trazer pra vocês. E daí depois vocês me dizem se vale a pena ou não. Primeiro eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, tá? Como é que funciona esse coadorzinho. E pra mostrar como é que funciona, eu utilizei esse café aqui, tá? Que é o café da GoCoffee, que quem frequenta as franquias, enfim, já conhece esse café, que ele é maravilhoso. Então, não ganhei, eu comprei ele. Tem versão de 100 e 250 gramas, ou seja, de acordo com como tiver teu bolso, você vai lá e leva. E em grãos. Então, pra isso eu utilizei 10 gramas de café. E tive que utilizar a moagem grossa. Depois eu explico por que que eu utilizei a moagem grossa, tá? Esse moedorzinho de café que vocês estão vendo aí, ele já foi falado aqui, que ele é da Hamilton Beach. Se você não viu o vídeo, bora assistir, porque vale bem a pena pra você ter um bom moedor em casa. Depois de moído, eu escaldo todo o material. Não importa o que que for, eu vou escaldar todo o material sempre. Eu acrescento 200 ml de água pra ficar bem suave, porque é assim que eu gosto de fazer. Fica bem suave, fica bem gostoso. E... pronta. Prontinho. Então, depois de pronta, a gente pode saber quais são as vantagens e as desvantagens desse método. Começando com as vantagens, tá? Ele é um filtro fácil de carregar, porque ele é pequenininho, tá? Pode ver aqui de acordo com a minha mão. Tcharam. Ele é um filtro pequeno e é um filtro bem fácil de você carregar em qualquer lugar, tá? Então, ele também é adaptável, porque se a boca do local onde é que você for colocar é um pouco menor, ele sustenta sobre si. Se a boca for um pouco maior, você vai abrir essas asinhas aqui e ele também não vai cair. Ele vai sustentar. Então, você tem um coador praticamente universal. Outra coisa boa é que ele também não deixa outros tipos de resíduos, a não ser a borra de café. Então, se você estiver por aí, você não vai precisar de filtro de pano, não vai precisar também de filtro de papel. Você vai simplesmente pegar, colocar o café aqui dentro e tudo que vai sobrar vai ser a borra. E a borra, geralmente, é muito fácil de descartar. Geralmente, você pode descartar tanto no lixo orgânico quanto no jardim. Além disso, ele é um filtro barato. Como ele é um filtro permanente, você pode tirar esse dinheiro que você investiu em vários usos. Então, ele é um filtro super barato, porque ele tá entre 17 e 25 reais, mais ou menos. Depende de onde você compra. Tem lugares que estão mais, tem lugares que você encontra até por menos. Ele é super fácil de limpar. Você vai pegar, vai tirar a borra, vai passar uma aguinha ali, geralmente de fora pra dentro. Daí, dá uma chacoalhadinha de dentro pra fora e põe pra secar que já tá prontinho pro próximo uso. Dá pra fazer café pra mais pessoas também. Porque ele cabe aqui dentro, pelo que eu calculei, mais ou menos umas 20 gramas de café. Então, você consegue fazer uns 350, 300 a 400 CBL, dependendo do jeito que você quer o seu café. E ele faz um café delicioso. Faz um café muito bom. Bem parecido com o café da prensa francesa. Agora, as desvantagens. Quantas desvantagens a gente tem um café sujo? Ou seja, um café que deixa muito resíduo no fundo. Seria como se você estivesse fazendo um café na prensa francesa? Com uma moagem mais fina. E eu já utilizei a moagem mais fina, fica o resíduo. Já utilizei a moagem mais grossa e fica o resíduo também. Então, o que que eu fiz? Estou utilizando a moagem mais grossa. Porque quando eu deixo ele em contato com a água, ele fica em menos tempo em contato com a água. Então, logo, não super extrai o que o café tem. Então, a chance de ficar amargo, olha, é zerada. Aqui, no caso, se você vai utilizar a moagem mais fina, em função dessa telinha aqui, ele vai reter mais tempo a água. E retendo mais tempo a água, você vai ter um café um pouco super extraído, vamos dizer assim. Então, utilizem sempre a moagem grossa para esse tipo de café. Outra desvantagem é que, em geral, dificilmente você vai encontrar aqui no Brasil, tá? Geralmente, eu só encontro em e-commerce como o Ali, como o Shopee, como o Shein, Shein, enfim. Só consigo encontrar em internacional. Não encontrei em nacional ainda. E se tiver em nacional, com certeza o preço não vai ficar entre aquele que eu falei. Ele vai ser um pouco mais alto. Então, vale a pena você utilizar esses cupons de preto e graça e, de repente, comprar. Agora, se vale a pena mesmo, mesmo, mesmo? Não sei. Eu vou dizer pra você que é legal pra você ter uma geringonça diferente em casa, entendeu? Pra você ir lá e fazer, ter um cafezinho e tal. Mas se você tem outros métodos pra fazer, esse aqui não vai fazer a mínima diferença. É só pra você ter mais alguma coisinha ali e, de repente, fazer um H com os amiguinhos e tal. Quando ele for na sua casa. Mas, eu sinceramente falando, não me arrependo e também não compraria de novo. Entendeu? É o tipo de coisa que... Nem, nem. Nem é bom, nem é ruim. Mas é diferente. E aí, você já ouviu falar nesse filtro de café aqui? Você já ouviu falar? Fala nos comentários aí se quer comprar, se achou interessante, Se achou uma perda de tempo, Fala aí nos comentários que eu quero ouvir vocês. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!